Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e sou a sua professora do amor. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito interessante, como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Então eu recebi um material muito bacana, muito bacana, do Núcleo de Atenção ao Servidor Público e resolvi trazer esse material para apresentar para vocês. Eu gostaria muito que durante este vídeo ou após este vídeo, você por gentileza colocasse aqui nos comentários a sua opinião. Esse material foi bom para você de alguma forma? Trouxe algum conhecimento adicional que traga qualidade de vida para você? Então eu quero apresentar esse material para vocês aqui agora e eu achei muito show ele. E ele diz assim, Durante a pandemia é muito comum que estejamos em estado de alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle frente às incertezas do momento. Diante da situação de pandemia, as reações mais comuns que são apresentadas são as seguintes. Medo de adoecer e morrer ou de perdas de entes queridos. Há ainda um medo de perdas financeiras, da solidão e de transmitir vírus a outras pessoas. Esse tipo de medo é muito comum. É frequente também a sensação recorrente de impotência perante os acontecimentos, irritabilidade, angústia, tristeza. Isso é comum. Então nada de ficar se culpando, achando que você é louco ou neurótica, nada a ver. É comum sentir isso. Em caso de isolamento, pode-se intensificar os sentimentos de desamparo, tédio, solidão e tristeza. As reações comportamentais mais comuns são as seguintes. Preste bem atenção para ver se você está sentindo alguma delas. Alterações ou distúrbios no apetite. Você pode perder a fome como você pode ter um apetite em excesso. Fica ansioso demais e comendo, comendo e só consegue ficar calmo se estiver comendo, comendo, comendo. É chamada de fome psicológica. Não é biológica, não é natural. É uma fome recorrente de uma ansiedade, de uma situação que você não tem controle. Alterações ou distúrbios do sono, insônia, dificuldade para dormir, sono em excesso, pesadelos recorrentes, conflitos interpessoais com familiares, equipes de trabalho, pensamentos recorrentes sobre a epidemia, sobre a própria saúde e de familiares. E ainda sobre a realidade, a finitude da vida. Sobre a morte iminente. Então, esse tipo de pensamento é super comum. Mas agora, eu quero apresentar para vocês algumas estratégias de cuidado psíquico, tá? Que em situações de pandemia, elas são muito recomendadas. Então, você precisa reconhecer e acolher seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. Primeiro ponto. Retomar estratégias e ferramentas de cuidado que tenha usado em momentos de crise ou sofrimento. E ações que trouxeram sensação de maior estabilidade emocional. Você teve alguma ação que te trouxe tranquilidade? Ah, professora Keila, eu fico mais tranquilo quando eu estou assistindo seriado. Eu fico mais tranquilo quando eu estou fazendo um curso online. Eu fico mais tranquilo quando eu estou criando produtos. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que ver quais são as ações que te deixam tranquilo. Eu fico tranquilo quando eu estou arrumando a casa. Então, você tem um armário cheio de livros? Tira o livros tudinho. Arrume, organiza tudo. Gaste seu tempo organizando suas coisas. Vendo o que você precisa. Transformando sua casa num ambiente gostoso, agradável e útil. Porque às vezes a gente pega a nossa casa e transforma quase em um depósito. Então, reorganize sua casa. Transforme em um espaço gostoso de bem-estar. Tá? Outra coisa. Invista em exercícios e ações que auxiliem na sua redução de nível de estresse. Faça meditação. Leitura de bons livros. Exercícios de respiração. Atividade física. Entre outros mecanismos. Entre outras atitudes que possam relaxar sua mente. Ouça músicas que te acalmem. Bom, se você está trabalhando nesse período de epidemia. Fique atento às suas necessidades básicas. Garanta pausas sistemáticas durante o trabalho. Se possível, vá para um local mais calmo. Tá? Se acalme. Você está trabalhando ali, está o estressado para um pouco. Eu baixei um joguinho no meu celular. Eu estou fazendo um curso chamado Ima de Seguidores do Samuel Pereira. Maravilhoso. Recomendo para você que quer trabalhar na internet. Que faça o curso do Samuel Pereira. Tá? Ima de Seguidores. Um curso extraordinário. Que está me ajudando muito. Como melhor trabalhar na internet. Então, vai vir muitas mudanças no meu canal, graças a esse curso. Então, durante esse período de pandemia, faça cursos. Busque se aprimorar enquanto profissional. Busque aprender mais. Sabe? Leia bons livros. Esteja na companhia de sua família. Organize seu tempo. Quando eu estava trabalhando demais. Programando vídeo. Fazendo planejamentos. Atendendo pessoas. Eu parava um pouquinho e ia jogar. Baixei um joguinho na internet. Não. No meu celular. Quer dizer, um joguinho. Chamado Tie Fung. Que é um joguinho lá de memória. Muito bacaninha. É um joguinho até chinês. Caramba! Se eu estiver estressada, eu paro e vou jogar. E fico competindo com minha filha. Quem é que está na frente da outra? E vou jogar. E fico me divertindo ali. Então, naquele momento ali, eu relaxo. Aí, joguei um pouquinho. Volto para o trabalho. Já relaxei. Já desestressei. Procure desestressar a sua mente. Investir e estimular ações compartilhadas de cuidado. Evocando a sensação de pertencer a grupos sociais. Como ações solidárias para cuidar da família. Para ajudar a conscientizar as pessoas. Publicar nas redes sociais. Só coisas benéficas. Nada de fake news. Nada de pânico. Reenquadrar os planos e estratégias de vida. De forma a seguir produzindo planos de forma adequada. Veja. No início do ano, nós fizemos uma série de planos, de sonhos. Que foi tudo atropelado. Então, agora você precisa parar e replanejar a sua vida. Mudar o planejamento da sua vida. Eu acredito que essa experiência de pandemia nos ensinou sobre alguns cuidados higiênicos que a gente precisa adotar para o resto da vida. Manter ativa a sua rede socioafetiva. Estabelecendo contato com os familiares, mesmo que virtual. Ligar em vídeo. Conversar com as pessoas. Mandar beijo. Conversar com familiares, colegas de trabalho, amigos. Não perder esse contato. Buscar um profissional de saúde quando as estratégias anteriormente citadas por mim não estiverem sendo suficientes para você se sentir estável emocionalmente. Então, é válido contratar terapeutas, psicólogos, realizar atendimento online, evitar o uso de cigarro, de álcool, de drogas. Porque esse tipo de coisa só vai potencializar, sabe, esses sentimentos angustiantes que às vezes a gente sente. Vai potencializar estresse, potencializar irritação, nervosismo. Então, para que isso? É preciso buscar fontes confiáveis de informação. Então, você quer saber sobre a pandemia que está tendo mundial? Você quer saber informações sobre saúde? Você tem que ir na Organização Mundial de Saúde. A OMS. E em sites oficiais. Eu quero saber o pronunciamento do estado de São Paulo, estado da Bahia, estado de Pernambuco. Você tem que ir nos sites oficiais e ouvir dos governadores, das secretarias responsáveis informações e não ficar acreditando em todo tipo de fake news. Reduz o tempo que você passa assistindo ou ouvindo coberturas midiáticas, né, da mídia. Porque muitas vezes a mídia ganha dinheiro com pânico, né, com medo, com a desgraça alheia, com notícias, assim, chocantes. É isso que dá dinheiro. Por isso que muitas vezes, quando a gente assiste jornal, você vê tanta tragédia, tanta miséria. Porque as pessoas ficam assustadas e prestam mais atenção. Então, se você observar, nas mídias se noticia mais escândalos, degradação, coisas ruins, do que coisas que dão certo, do que notícias que fazem bem. Então, esse tipo de coisa, geralmente, você não vai encontrar na mídia, tá? Então, dedique menos tempo assistindo a esse tipo de reportagem. Eu quero ler pra vocês uma frase de Rubem Alves, pra deixar aqui pra você se acalmar. Quero convidar você a seguir o meu canal, se inscrever aqui no canal, clicar nesse sininho de notificações, porque todos os dias tem uma aula exclusiva pra você aqui no canal. Você tem alguma sugestão de como a gente se sentir bem nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social? Então, por gentileza, conta aqui pra gente, compartilha com a gente suas experiências exitosas, pra que a gente possa praticar também. Então, eu vou encerrar com uma frase de Rubem Alves, que diz o seguinte. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo o inverno do lado de fora, a despeito dele brilha o sol do verão no lado de dentro. Então, conserve a sua paz, conserve a sua tranquilidade e decida ser feliz todos os dias. Um beijo aqui da sua colega, da sua amiga e até amanhã. Tchau.